O portal Conexão Escola é um presente valioso para a Goiânia em seu nonagésimo aniversário. Este portal inovador oferece mais de 2 mil recursos pedagógicos alinhados aos documentos curriculares da Rede Municipal de Goiânia para estudantes e educadores. Ele também possui uma midiateca em expansão e fornece acesso rápido a conteúdo midiático educativo relevante. O Conexão Escola representa um avanço notável na educação e na tecnologia, demonstrando o compromisso da cidade com o ensino de qualidade e a preparação dos alunos para o futuro digital. É uma ferramenta essencial, um marco na modernização da educação em Goiânia. Caros moradores da cidade de Goiânia, eu sou Rodrigo Caldas, secretário municipal de Educação de Goiânia e estou orgulhoso dos avanços significativos que a educação de Goiânia alcançou na atual gestão do prefeito Rogério. Melhoramos a infraestrutura escolar, valorizamos nossos professores, avançamos na aprendizagem dos estudantes e aqui destaco avanços significativos obtidos no processo de alfabetização de nossas crianças. Investimos também em tecnologia educacional. O Portal Conexão Escola é um exemplo disso. Uma política pública que atende milhares de crianças e adolescentes de forma gratuita. É conteúdo educacional de qualidade sendo produzido por professores da rede e para os professores da rede. Também vale ressaltar que subimos a nota do IDEB e continuamos comprometidos em fornecer uma educação de qualidade para nossas crianças. Com os programas Aprender Sempre, Maratona do Conhecimento e Minha Escola é Nota 10, os professores possuem um suporte ainda maior para auxiliá-los na condução dos conteúdos e desenvolvimento das habilidades essenciais de cada série, com destaque para a língua portuguesa e matemática. Estamos construindo um futuro brilhante para a Goiânia através da educação. Juntos estamos transformando nossa cidade em um exemplo de excelência educacional. Obrigado por fazerem parte dessa jornada. Parabéns Goiânia pelos seus 90 anos. Parabéns Goiânia pelos seus 90 anos. Parabéns Goiânia pelos seus 90 anos.